Fala aí rapaziada, beleza? Mica na área, seja bem-vindo aqui ao quarto episódio da nossa viagem até Aracaju Então rapaziada, parei aqui na cidade de Canoinhas, na última viagem, né? Vamos tá continuando aqui Tive que parar aí, aproveitei pra abastecer também Vambora aí rapaziada, continuar nossa viagem Galera aí que é buzeiro Já fortalece o videozão aí, mano Dá aquela compartilhada também, né? Todo mundo ajudando um pouquinho já Fortalece demais aqui no crescimento do canal, mano Então é isso aí rapaziada, vamos que vamos, saindo aqui de Canoinhas Vamos ver até onde dá pra ir Ainda nesse vídeo, né mano? Lembrando que eu não tô fazendo vídeo muito longo Pra não tomar muito tempo de vocês Mas vai sair bastante vídeo aqui dessa série Espero que vocês estejam curtindo, mano Sobre a satisfação que eu tinha perdido pra caramba lá, né? Graças aos NPCs Lá na serra Já tava de 50 e pouco ali, pulou pra 81 Então já tá recuperando aí aos poucos, né? Então já tá recuperando aí, né? Um pouquinho de trânsito ali na frente, hein? A galera tá tudo andando junto ali, ó Rapaz, se eu tivesse de caminhão aqui eu já tinha podado todo mundo Mas é isso aí mesmo, rapaziada Eu tô jogando aqui é simulando mesmo, cara Então situação de trânsito é isso aí, cara Ficar um atrás do outro certinho Se ninguém aprontar na bancada espertinha Todo mundo sai bem e chega no destino de boa Tá parando aqui no posto Posto de fiscalização Tudo certo, vamos continuando Ó, o bosão tem um somzinho top, hein? Aquele som grave, né? Aqui não dá pra ver, não Deixa eu pegar o Só o cantinho aqui Beleza, tá limpo Vambora Uma das coisas que eu gosto também de fazer nesse jogo aqui, rapaziada É tirar a grama, cara Essa grama florescente é feia demais, cara Tá louco Acho que às vezes jogar sem a grama até É até bom, acho que é bom até pra vista Que é menos informação, né Fica mais bonito também o jogo Mas lá no World Truck já tá mais da hora Agora já dá pra jogar de boa com essas gramas aí, mano Aqui lá já escureceu, né Não fica mais brilhando Mas no World Bus eu não sei por que que eles não colocaram isso Eu achei que ia vir placa lá E ia vir essas paradinhas que veio no jogo lá E também ia vir pra cá, mas não veio Foi praticamente nada, mano Só veio a cidade mesmo Subidinha ali cabulosa, hein Essa área aqui o jogo ficou um pouquinho mais pesada Alguns lugares fica mais pesado, outros fica mais leve Então assim o gráfico, né Talvez isso aí seja uma questão de otimização também Não sei Lá tamo atrás do Civic de novo, mano Pelo amor de Deus Isso aí me atrasou pra caramba na outra viagem, mano Tchau 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 Amém. É isso aí galera, vamos simulando aqui, 30km por hora, não tem nem o que fazer. Amém. Ah que isso cara, tá de mancada já, quem tá segurando trânsito aqui mano? Acho que aquele golfe ali, olha a velocidade disso aqui cara. Rapaz, se for assim na vida real a galera do busão sofre, os passageiros então nem se fala. Olha isso, maluco o cara passou raspando ali. Ó o busão já deu uma acelerada lá, vamos ver se esses daqui vão correr também. Bora golfe, acelere isso aí mano. Boa, agora sim. Olha lá, ele corre mas corre freando. Eita, as descidinhas da morte aí mano, tá louco. Eu tomei muito nessas curvas aqui. Vai Silvio que não freia ele não cara, vai que eu tô no embalo. Tchau. 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 Quase deu bom, ele faz aquela manobra arriscada ali e chega aqui a faixa duplicada, não é brincadeira não Mas que eu dei mole, dei mole Pelo menos a gente tá com a pista livre agora, né galera Oi O outro vai bater em mim também, busão Bateu não, hein Caraca, velho Só aquele beijinho na nuca da picape Então é isso aí rapaziada, não tá finalizando mais o episódio aqui O episódio aqui foi meio cagado, né mano Mas vamos continuando aí na simulação rapaziada, coisa que acontece né, se acontece na vida real não vai acontecer no jogo Então é isso aí galera, tamo junto, até o próximo episódio aí é nóis Bora passar pela CPRF aí, tamo junto E aí